Comunidade e Hadia Estrada Alternativa, Área Leic, Basuku, Sorucraic, nebe reta estrago Susimota Maumali, no Sarai. Administrador post-administrativo Ainaru, Najário de Araújo, e a quarta-feira oficializa abertura programa mão de obra para o trabalhador Hamutuk Rua. Nebe envolve Loke Estrada Alternativa, Husimota Maumali, Área Leic, Suku, Ainaru, Basuku, Sorucraic, nebe reta estrago quilômetro ida. Najário de Araújo, a quarta-feira implementa-se um programa mão de obra segunda fase, onde ele facilita a comunidade para o mercado não facilita funcionários para o pagamento para a idos e para a igreja Sorucraic. O programa mão de obra, a fase segunda união, para o pagamento de obra, a comunidade, para a idos e para a igreja Sorucraic. O programa de obra, a comunidade, para a idos e união, a idos e união, para a idos e unidade, para a idos e união, para a igreja Sorucraic. Nós antecipamos a comunidade de Balú, O trabalhador Helena da Silva, mais que feito, mas bem a parte, sente-se contente, envolve o programa mão de obra, o serviço de estrada rural, o que facilita a comunidade no transporte e acesso à estrada. O trabalhador, o trabalhador, o governo, o trabalhador, o trabalhador, o serviço de US$5,00, o serviço de estrada, 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 o serviço de est Temos o serviço de estrada. O serviço de estrada está no final. O serviço de estandar em 5, nós não estamos cuidando de mim, mas não estamos com quem está. E não é? 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 5 dólares? 5 dólares? 6 dólares. 7 dólares. 8 dólares. 10 dólares. Di observação, jornalista RTT Ali, Nota Katak, comunidade Cira Serviço Ihamu Talaran, o de Foti Saifatukbot, Nebe e Abelaran, inclui a saia de sedimentação e a estrada o de normaliza a circulação, transporte em Nhan. Enquanto a estrada alternativa, Nebe implementa o programa mão de obra o distância quase quilômetro-ida. O município de Ainaru, Napoleão Xavier, RTT Ali. O município de Ainaru, RTT Ali.